Ei você, é você mesmo, você tá cansado de ouvir propostas aí de sites que prometem dar dinheiro, dólares de graça, inclusive que pode garantir a sua renda do mês E você ficou tão aborrecido de nunca ter ganhado nada que já desistiu desses sites? Pois seus problemas acabaram, conheça um site chamado AirdropSB, nesse site você pode fazer cadastros em uma lista de airdrops com valor estimado, aproveita essa oportunidade Mas e aí amigo, já fez os airdrops? E como é que tá a sua situação agora? Fala galera, eu sou o Rodrigo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso Pois é galera, tem uma boa notícia aí pra dar pra vocês, pelo menos nessa maré aí de mais notícias, pelo menos sempre tem alguma boa notícia que vem aí nos alegrar, nos agradar A notícia é que o Bitcoin tá se tornando cada vez mais descentralizado Ah, mas o que isso quer dizer de bom? Isso quer dizer o seguinte, que uma possível manipulação por parte de baleias, por parte aí de grandes investidores Isso no caso do caso, grandes empresas aí se juntem pra tentar formar um bloco, pra tentar aí manipular o preço do Bitcoin, diminui drasticamente as chances Acabar 100% ainda não tá nessa fase, eu creio que um dia chegue lá e tudo que eu falo é o seguinte galera, não precisamos de governo O que precisamos é simplesmente deixar a coisa descentralizada, deixar a coisa na mão da iniciativa privada Porque a concorrência é capaz de regular e o próprio mercado é capaz de regular e aperfeiçoar os métodos aí e consequentemente resolver problemas E foi a competição, foi justamente a concorrência que resolveu esse problema, eu já vou falar sobre isso pra vocês, tá? Mas antes galera, eu queria falar pra vocês né, que nós aqui do canal Grana no Bolso e do canal Dinheiro Estamos passando aí a emitir notificação pelo WhatsApp, então se você quiser receber notificação de vídeo desses dois canais É só adicionar esse número aí aos seus contatos e enviar a seguinte mensagem Eu quero receber notificação de vídeo, beleza? E a partir de então você vai receber aí os vídeos quando forem postados aqui no YouTube Mas vamos falar aí sobre essa questão né galera, sobre a descentralização do Bitcoin Eu sempre venho falando aqui com vocês que essa tecnologia de criptomoedas é algo recente, ainda tá amadurecendo Tá ali na fase da adolescência, que tá ali fazendo uma comparação aí com o desenvolvimento humano né Que tá ali começando a enfrentar os primeiros problemas e tá na fase de transformação E tende futuramente a resolver esses problemas, é apenas uma questão de experiência Então consequentemente com esse crescimento vem problemas atrelados Porém já tá começando a serem resolvidos esses problemas Com uma questão da manipulação que era bem recorrente até certo tempo né Até presente momento era um problema muito grave Que pessoas até saiam do mercado ficavam afugentadas Ficou medo justamente dessa grande manipulação Porque vinha ali um grupo e derrubavam então Subia de forma não orgânica o preço do Bitcoin Isso causava ali muita flutuação, muita variação E até aumentava a instabilidade A questão da volatilidade da moeda Que é outro problema ainda Que futuramente possa ser resolvido Que ainda não teve aí nenhuma grande solução viável a curto prazo Mas que alguns desenvolvedores, alguns entusiastas de criptomoedas Já estão pensando como resolver esse problema Mas a questão da manipulação das baleias tá diminuindo bastante Porque um relatório aí de uma empresa que faz pesquisa De uma empresa canadense especializada em pesquisa de serviços financeiros A Canacard Genit Group Ela produziu aí um relatório no mês de fevereiro Falando que o Bitcoin tá se tornando cada vez menos centralizado aí Nos últimos anos Ah, mas o que que poderia tá ocorrendo isso? Olha só, são inúmeros fatores Eu particularmente, isso não foi mencionado na matéria Mas eu posso aqui tentar elencar esse motivo É uma opinião minha Eu acho que a própria redução do preço do Bitcoin Acabou afastando aí pessoas aí que tinham muita grana Que poderiam aí comprar boa parte das criptomoedas E tentar dar uma certa manipulada no mercado Então, por isso que eu falo Um crescimento mais orgânico Até com preço menor É bom pra próprio ecossistema das criptomoedas Então, eu creio que esse fator acabou ajudando Não foi o principal possibilitador dessa descentralização Mas eu acho que ajudou Mas o que que estaria por trás de fato dessa descentralização? A concorrência aí de fabricantes de chip e GPU Você não deve estar entendendo nada, né? Mas eu já vou explicar Por que essa concorrência tá ajudando aqui ao mercado Simplesmente é o seguinte Até recentemente só existia uma grande produtora aí De chips e GPU de mineração Que é a Bitman E ela, consequentemente, por ser a única grandona A única grandalhona Cobrava preços aí um pouco caros Um preço aí bem acima do seu custo de produção E também produzia aquelas máquinas enormes E somente quem poderia comprar essas máquinas aí Com alto poder de processamento, né? Eram aquelas grandes fábricas Aquelas grandes fazendas de mineração Aqueles grandes púoros E isso acabava centralizando ali o poder de mineração Concentrando esse poder somente em pequenos grupos Em pequenas empresas de mineração Que tinham alto poder aquisitivo Pra poder fazer a aquisição dessas máquinas, né? Porque pra quem não sabe Há 10 anos atrás A recompensa do Bitcoin Ali a mineração Era muito mais fácil Só que com o tempo Com a chegada de novos mineradores A dificuldade foi aumentando Requerendo aí um poder de processamento maior Então isso meio que até ajudou A possibilitar aí a centralização Porque somente pouquíssimas pessoas Pouquíssimas empresas tinham esse poder Pra adquirir essas máquinas A mais famosa aí foi o Antminer S9 Só que o tempo passou E aí veio uma nova empresa aí Que fabricava aí o GPU Que foi a Canon Creative E ela passou a produzir aí um equipamento menor E que tinha um grande poder de processamento Mas era mais barato E isso acabou possibilitando A novos investidores, a novas empresas O poder de mineração Só pra vocês terem uma ideia Em meados de 2014 As grandes empresas ali de mineração Detenham ali cerca de 51% Do controle do poder de mineração Hoje, atualmente, né No ano de 2019 As cinco grandes fazendas de mineração Detêm ali cerca de 10% a 20% E o restante controla ali Menos de 10% do poder de hash rate Então a coisa diminuiu bastante A coisa tá bem mais descentralizada E isso é excelente pra todo o ecossistema Tomara que continue assim Tomara que futuramente Essas grandes empresas aí Detenham apenas 1% ou 2% Mas lembrando Isso aqui depende tudo do próprio mercado E não de governo nenhum Então pra vocês terem uma ideia, né A concorrência ali das produções de chip e GPU Acabou aumentando também a concorrência de mineração E consequentemente descentralizou tudo Mas aí vocês falam Ah, mas com esse tipo Com essa entrada de novos investidores De novos mineradores A dificuldade vai aumentar É, vai aumentar Mas a questão é o seguinte Com os avanços aí na mineração Nos processadores de mineração Até futuramente Uma pessoa física, né Uma pessoa com um computador normal Desde que acople Essa placa aí de mineração Essa GPU Pode fazer a mineração dos bitcoins Por mais que a dificuldade aumente Ele com uma máquina De baixo custo Então de um médio custo De um custo intermediário Que tem aí um grande poder de processamento Pode fazer a mineração Dessas criptomoedas Então, por isso é só galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se vocês gostaram Peço que vocês dêem um like Se inscreva aqui no nosso canal Caso não seja inscrito ainda Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E nos vemos Na próxima E nos vemos